Manuel é cadeirante e faz fisioterapia há um ano e meio na Ezefego. Ele vem de Teresópolis duas vezes por semana e desde a mudança da faculdade para o Centro de Excelência, ele enfrenta dificuldades. Direto o elevador estragado. Como foi hoje para o senhor? Vai subir e me descer na mão. Acabou ficando mais difícil? Ficou mais difícil, né? A mudança do antigo prédio na Vila Nova para o Centro foi feita em agosto e não agradou os alunos. A lista de reclamações é longa. Aulas de natação só na teoria. Uma das piscinas do parque aquático foi improvisada e segundo os estudantes está sempre assim, suja. Apesar de ser uma estrutura nova, muitas salas de aula aqui do prédio já contam com problemas. Como essa aqui, olha o teto. Com infiltração, com essas placas aí abertas perto da luminária. Logo ali tem mais um buraco aberto, né? A Lady Vani é aluna aqui do turno vespertino, né? De educação física. Como é que é durante a aula? Isso aí causa incômodo? Acaba tendo também mofo, infiltração? O que complica durante as aulas é porque os quadros também não estão bons para os professores da aula. Essa sala, ela fica em cima da quadra, então acaba gerando medo. O que está faltando? Praticamente tudo. A gente precisa de um lugar adequado para funcionar a universidade. As salas de aula não têm ar-condicionado. E o calor é apenas um dos problemas. O vídeo foi feito durante uma aula que acontecia ao mesmo tempo em que o Estádio Olímpico recebia um evento. A barulheira era tanta que ninguém conseguia se concentrar. Atrapalha também com o barulho externo das quadras lá do superior, né? Do andar superior, o barulho de lá acaba atrapalhando aqui na sala de aula. Então tem que fechar a janela, tem que fechar a porta e acaba esquentando ainda mais do que você está sentindo agora aqui com a gente. Uma das professoras critica a mudança e explica que além do lugar não ser adequado para uma faculdade, ele também está deixando de ser usado para a finalidade que foi criado, atender atletas goianos. Uma seleção brasileira do vôlei feminino sentado, do Paro Olímpico, treina nesse espaço. Não pode concorrer com aulas na universidade. O que professores e alunos gostariam era ver a antiga sede reformada e em condições de atender a faculdade e a comunidade. Colocaram toda a nossa estrutura que era muito maior que aqui, aqui dentro e acham que aqui cabe a gente. E aí a gente vai se adequando e vai dar certo. Mas não está dando certo. O diretor da faculdade explicou que a mudança foi uma exigência do Ministério Público, diante dos riscos na antiga sede. Ele explicou ainda que todas as reclamações foram ouvidas e as adequações devem ser feitas. Temos tomado as iniciativas, quando nós chegamos aqui não havia piscinas. Nós estamos à espera da reforma do Parque Aquático, né? Isso é uma iniciativa que não depende da direção somente, mas é direção, reitoria e governo do Estado. Para que haja recursos para a reforma do Parque Aquático. O Rio Vermelho também está aguardando reforma, né? Mas nós fizemos a reforma de uma piscina para que emergencialmente atendessem as nossas necessidades, né?